Música Bem vindos a mais um vídeo no canal E hoje rapaziada mais um Packing Up no canal Estamos trazendo mais um Packing Up de 100.000 GP Como vocês já viram em alguns dias A gente trouxe também um Packing Up Comemorando os 8K do canal E naquela oportunidade a gente conseguiu tirar o Dege E o Messi de bola preta Veio dois mitos Estamos com 100.000 GP de novo E vamos trazer mais um vídeo para vocês Queria pedir para geral Deixar o like para fortalecer Se é novo no canal Gostou do conteúdo E vai acompanhar Se inscreve Ativa o sininho para não perder Nenhuma novidade Então galera vamos lá Eu agradeci Lá no outro vídeo E vou agradecer nesse aqui também Obrigado a toda rapaziada que sempre fortalece Tanto nos vídeos Como nas lives Obrigado galera vocês são top demais Vamos lá Sem 1.000 GP Vamos ver se a gente consegue tirar o Cristo Mano queria muito Cristiano Ronaldo Queria muito Cristiano Ronaldo Vamos ver aqui a lista de alvo Teve gente que zerou Mano esse empresário aqui Você é doido Eu vi uma rapaziada No grupo do zap Que zerou Olha aí Tem 77 bolas pretas 199 bola dourada E 207 bola prata Vamos ver quem é que está aqui Cristiano Mano Se viesse pelo menos Ou Cristiano Ronaldo Ou Neymar Eu estava feliz demais Na moral Tem aqui o Modric também Que poderia vir O Gareth Bale Também Marcelo Pô velho Se viesse Eu estava feliz demais Sem 1.000 GP Eu nem digo tanto Dez tag Porque a gente conseguiu Pegar o Dege De goleiro A gente está bem A gente pegou também Ali o Messi Temos também Atacanto ali Mano Viesse também aqui O O O Vidal Porra mano Ia chegar bem no time Lukaku Monstro também Vamos ver Vamos ver se a gente tem sorte E Quem sabe aí Venha o Cristiano Ronaldo Vai vir o Cristiano Ronaldo Na moral Vamos lá Vamos começar aqui O nosso Packing Open 25.000 GP Mano Você é doido Vai-se embora rapidinho 25.000 GP Primeiro Packing Open Vamos ver quem é Vamos ver quem é Bola Dourada Pé Esquerdo Fez uma Muganga Gazei carrinho Vertou Bom jogador Bom jogador Um bom zagueiro Ali Apesar que eu estou Estou com um zagueiro bom Mas está bom Está bom O negócio é melhorar o time Mano Aí Vertou Bom zagueiro Vamos ver quem é Os outros dois ali Bola Dourada Veio o Juan Fran Boa mano Estou precisando de lateral direito Boa Juan Fran Já vai entrar no meu time ali E veio um bolinha prata Mano Pelo menos galera Veio aí uma posição Que eu estou precisando Que é o Juan Fran Ali na lateral direita E até o Vertou Também mano Posso até usar também Como zagueiro Apesar que eu tenho Já zagueiro Mas ele fica sendo Meu reserva Que eu não estava Com o zagueiro reserva Agora estou Primeiro pack em open E veio Duas douradinhas E uma prata Mano Pô Pelo menos uma bolinha preta Por favor Por favor né Por favor né Vamos lá Segundo Segundo pack em open Galera Pensamento positivo Mano Vamos 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 Por favor Mano Por favor Mano Olha a Espanha Por favor Bola preta Bola preta Bola preta Bola dourada Mano Bola dourada Novamente Gabriel Gabriel Zagueiro Mais um zagueiro Do Valencia Caraca mano Mais um zagueiro Vai vir só perebe Mano Overall 80 Os outros dois Com certeza é perebe Vamos ver Ó Sabia Politano Pte E Hanokia Zagueiro Caraca mano Três zagueiros já A gente conseguiu Aqui Porra Três zagueiros já Pô Conal Me ajuda aí Ajuda aí Conal Por favor Mano Uma pretinha Vem Cristiano Ronaldo Vem Cristiano Vem Putinho Vem Cristiano Vem lá Mais um Mais um Pô Vem pra todo mundo Menos pra mim Vem pra todo mundo Menos pra mim Bola dourada De novo Mano Terceiro E terceiro bola dourada Que vem a ser inicial Olha aí Pesqueiro Correu Bernardo Bernardo Ptd Tá bom Tá bom Bom jogador também Overall 84 ali É mano Vai acrescentar no nosso team aí A gente tava precisando também Nessa posição Veio ali o El Charay Mano Bom jogador Bom jogador O El Charay E o Lemar Também Bom jogador também MLE É mano Pelo menos Não vejo bola preta Ainda Não vejo bola preta Ainda Mas vejo algumas Bolas douradas aí Que vai ajudar no time Aí mano Tá bom Quem sabe agora Na última tentativa Vem mano O monstro Ó Bônus de habilidade De gerenciamento Mano Bônus de gerenciamento Aí de técnico Tá valendo ouro Nesse pés Tá valendo ouro Vamos lá hein galera O último Pra gente finalizar Por favor Konami Por favor Konami Por favor mano Por favor Só não vem bola prata Hein mano Se não vem bola prata Até agora Não vem mano Só não vem bola prata Nesse final aí Hum Espanha Bola preta mano No final Vem Caralho Bola preta Que risco Tá bom mano Tá bom Tá bom Bom jogador Bom jogador Bom jogador Meio atacante Oxi Vai ajudar demais Mano Esco Bom jogador Bom jogador Mano Olha Meio atacante Vai ajudar muito Quem sabe Mais duas bolas pretas Aí Mas vai Konami Por favor Vai Mais duas Ai caralho Mano Mas tá bom Não vou reclamar Não mano Olha aí Veio o Esco E O Rodri Volante Volante E ali Um Pratinha É galera Tá bom Não vou reclamar Desse pack Open Porque Veio alguns jogadores Bola dourada Que eu tô precisando Na exposição E no último Veio um bolinha preta Veio um bolinha preta Tá ruim não Não tá ruim não Então é isso aí Rapaziada Espero que tenham gostado Do vídeo Mais um bônus De gerenciamento Tá bom Espero que tenham gostado Do vídeo Deixa bastante like Nesse vídeo Logo logo Tô trazendo mais Packing Open No canal Beleza Espero que tenham gostado Se é novo no canal Gostou do conteúdo E vai acompanhar Se inscreve Ativa o sininho Pra não perder Nenhuma novidade Valeu galera Até a próxima E fui Puuui 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 Puuui